O que é isso, né? Maravilha, 2 meses por aqui O que é muito bom Maravilha 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 Maravilha, 2 meses por aqui Maravilha Shamo IG Shamo IG Shamo IG Se settings Maravilha 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 Usamentosора Sandabigo T almanya Maravilha que não usa uma das coisas A gente vai fazer aqui o que eu tinha que ver eu estou a ver aqui fica minha voz eu estava a ver você não sabe pedido então eu não vou agora eu passei É um banho O chão de guilha. O que é a guilha? O que é guilha? O que é? Que é guilha? A não iria a guilha? Não iria a guilha? O que é? A guilha?